O que é isso? Eu sou um rito. Depois de tanto tempo eu pensei que estivesse pior. Se me permitirem, vou explicar uma coisa. Os cordos não se decompõem tão rápido em água doce de rio. Eu acho que o Jimmy tá ficando arrogante substituindo o chefão Duck. É... 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 gente, será que eu tô exagerando aqui? Eu posso pegar mais leve. Não possa nada, Jimmy. Está indo muito bem. Pode falar, Maggie. Nossa estrada é um atalho popular para os moradores. Eu estava assistindo a uma série esses dias daquelas bem envolventes, cheia de mistérios e investigações. Numa das cenas, um policial encontrou um carro submerso num lago. Já fazia algum tempo que o carro estava lá. Mas o mais impressionante foi quando ele abriu a porta e viu que o corpo da pessoa ainda estava meio que inteiro. E aí, o policial, com toda a sua experiência, começou a explicar por que isso acontecia. E eu pensei, nossa, isso é ciência pura aplicada ao dia a dia. Ele explicou que quando um corpo está submerso em água doce, como era o caso daquele lago, a decomposição é mais lenta do que se estivesse em água salgada. E sabe por quê? Porque a água doce não tem a mesma quantidade de sal, obviamente. Na água salgada, o sal provoca a osmose, que é um processo onde a água das células do corpo é puxada para fora. Isso desidrata os tecidos, fazendo com que eles se decomponham mais rapidamente. Já na água doce, isso não acontece da mesma maneira. Os tecidos do corpo conseguem reter mais umidade por mais tempo e isso desacelera a decomposição. Outra coisa interessante que ele mencionou foi sobre os micro-organismos. Na água salgada, a alta concentração de sal pode inibir a atividade das bactérias que são responsáveis por decompor os tecidos. Na água doce, essas bactérias estão presentes e são mais ativas. Mas ainda assim, a decomposição é mais lenta em comparação a um corpo exposto ao ar livre. E não é só isso. O tipo de fauna aquática também faz diferença. Em mares e oceanos, há muitos animais como crustáceos e certos peixes que se alimentam de tecido morto, acelerando o processo de decomposição. Já na água doce, embora também exista vida aquática que se alimenta de corpos, a atividade pode ser menos intensa. E pensando bem, isso faz todo sentido, né? A natureza tem seu próprio ritmo e suas próprias regras. Até a temperatura e a oxigenação da água fazem diferença. Muitas vezes, a água doce, como a dos lagos e rios, é mais fria e tem menos circulação do que a água salgada. Isso também contribui para que o corpo se decomponha mais lentamente. Então, vendo aquela cena, eu fiquei refletindo sobre como a ciência está presente em todos os aspectos da nossa vida, até mesmo nas situações mais inusitadas e inesperadas. E o mais legal é que, ao entender esses processos, a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente, mais curiosa e fascinante. Ciência é isso, é entender o que acontece ao nosso redor e aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. E quem diria, uma série policial me fez aprender tanto sobre decomposição e os segredos da água doce e salgada. Um beijo do Prof. Day Top News e Education.